Olha só, agora nós estamos aqui na Vila Alecrim, onde aqui na pracinha da Capela de São Francisco também está sendo realizada o trabalho de colocação do piso intertravado, né? Olha só, aqui é a Capela de São Francisco, que é na Vila Alecrim. E a pracinha está recebendo aqui um trabalho também para ficar mais urbanizada. Esse espaço agora aqui também será ocupado pelos fiéis, as pessoas que frequentam este espaço. Agora vão ter um local mais aprazível para se socializar. Estamos aqui na Vila Alecrim. Os trabalhos já estão sendo finalizados aqui, já estão na parte final, já esteve mais distante. Agora só é reparo agora na parte do meio fio, né? Esses trechinhos aqui. E aquele último pedacinho ali já está quase finalizado. Então a pracinha aqui da Capela de São Francisco agora está revitalizada também. E aí E aí E aí E aí